O GINÁSIO DE ESPORTES É isso mesmo, a gente acompanhou essa ansiedade de alguns casais, alguns dos mais de 300 que vieram a esse casamento coletivo, que terminou agora há pouquinho, o pessoal já está saindo aqui feliz da vida com a certidão de casamento, um dia muito feliz para esses casais e também para muitas famílias, para famílias desses casais que lotaram aqui o ginásio onde nós estamos para esse casamento coletivo. Para a gente ter uma ideia, Patrícia, só a certidão custa 325 reais, então às vezes os casais vão enrolando, enrolando e acabam não casando de direito, de fato casam, mas de direito não. E a gente foi conhecer, saber como é que foi esse dia para dois casais de uma mesma família, hein? Olha só, vamos conferir a reportagem. Foram 12 anos vivendo como casada, mas esperando oficializar a união. Tô bem nervosa, vai chegando o horário, as mãos estão gelando, ó, já tô trêmula. É uma coisa que a gente sempre sonhou, né? Principalmente para a mulher, né? Mulher sonha esse dia de casamento, esse dia de, né? No dia tão especial, a Emanuela até recebeu alguns mimos, mas ao mesmo tempo em que se preparava, também ajeitava a criançada para o casamento. Mãe é assim, né? Mãe a gente, é um pouquinho de amor para a gente, um pouquinho de amor para os filhos. Essa agilidade da Emanuela a gente não encontrou no noivo, não, que estava lá na cozinha, bem de boa. Você tá aí de chinelo, rapaz? Ah não, é que a gente é mais rápido, né? Para se arrumar, né? Para evitar qualquer imprevisto, a filha era fiscal? Não pode ir desse jeito? Não uma roupa feia. E essa roupa tá boa? Essa roupa tá boa, não? Não. Não tá boa, não? Não pode ir para o tratamento de short. Não pode de short? Não. Quem falou? Minha mãe. É claro que o Rogério não ia atrasar, afinal, o que ele quer mesmo é fazer a alegria da mulher e da família. Vai fazer 11 anos que a gente já tá junto, já, então... Oficializar? Oficializar e seja o que Deus quiser, né? Daqui pra frente, né? Tem tudo pra melhorar, né? No quarto ao lado, encontramos o irmão da Emanuela e a esposa, prontinhos pra casarem também. Tá nervoso um pouquinho ou não? Demais. 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 Mas é um dia especial pra você, certo? Certeza. Ah, inesquecível, né? Depois de 15 anos, né? A gente sempre ia fazendo... Falar, vamos casar, vamos casar, nunca dava certo e agora, né? Graças a Deus, devido a eles, a gente vai casar. A família inteira se mobilizou pra esse dia. Difícil foi lembrar como fazer o nó da gravata. Foi preciso fazer uma verdadeira comissão pra conseguir arrumar o irmão do Rogério, um dos noivos. É, ah, ué! Falta o quê? A noiva? Só falta a noiva, hein? Prontinhos, arrumadinhos. Agora só falta mesmo o papel oficializando o casamento desses dois casais. Porque um lar cheio de felicidade, isso eles já têm. E tomara que venha pela frente muito mais alegria pra esses casais e pra tantos outros que conseguiram oficializar o casamento hoje. E só foi possível pra esses casais graças a dois projetos, o Sesc Cidadão e também Justiça no Bairro, que inclusive proporcionou durante três dias aí os direitos daquelas pessoas que não têm acesso. Por exemplo, até divórcios, também têm situação de pensão alimentícia, guarda das crianças. Enfim, foram três dias aí oferecendo esses direitos às pessoas e que terminou com muita alegria nesse casamento. Não é, Patrícia? Uma festa linda, né, Llamas? Muito obrigada, viu? Boa noite.